Mas enfim, o que foi que você ouviu? Vocês falaram que... Ricardo é um mal, Sr. Benjamin. Que Louie só parece estar morto. E eu sono tão perdida e confusa. Olha, Glória, eu sinto muito mais... Sim, a minha tia e o Felipe estão certos. O Ricardo é o anticristo. Meu Deus! E ele não morreu. Ele vai ressurgir como um tirano. O mal na forma de um ser vivo. O sofrimento será imenso, Glória. Portanto, nós estamos preparados pra isso. Que bom que pode vir rápido. O que aconteceu? Se parecia a fita do telefone? Estava e ainda estou. Vem comigo. O arranjo ficou lindo aí. Graças. A noiva vai adorar. Permesso. Oi. Por favor, seja lá o que for. Qualquer coisa você pode se abrir comigo, hein? É sobre o Ricardo. Bom, eu só consigo imaginar o sofrimento da família nesse momento. E do sacerdote também. Vitório, é que... Ricardo Montana não é quem Luí parecia ser aos olhos de todos. Como assim? Eu não estou entendendo. Desde que tudo isso aconteceu, eu falei com pessoas da minha fiducia. Minha inteira confiança. Personas que sabem mais do que eu, do que nós. Que estudam as escrituras, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Mas o que o Ricardo tem a ver com isso? Luí está aqui. Não para apaziguar e trazer esperança. Ao contrário. Está aqui para gerar a discórdia e o ódio que vai destruir todos nós. Guarda, Vitório. Ricardo é o anticristo. E o Ricardo é o anticristo? Personas mais preparadas do que eu chegaram a esta conclusão. Luí veio ao mundo em nome das forças do mal para tentar destruir a obra de Dio, o mundo dos homens. Mas se ele está morto, então a gente está livre desse poder, né, mãe? Infelizmente, não. Este momento também está previsto. Filho, o anticristo não está morto. Ele vai ressurgir diante do mundo. Como a besta. Todos nós temos que nos unir, porque todos iremos enfrentar dores inimagináveis. Ainda bem que a gente se encontrou ao tempo, mãe. Sim, filho, é vero, mas há uma outra coisa que tenho até medo de falar. Também está dito que a besta se levanta junto ao seu grande aliado.